Música Somos Cristo! Somos Cristo! Paraíba discutiu o aumento dos acidentes envolvendo motos. Por dia, 17 paraibanos são vítimas de acidentes com motos. E entre 2009 a 2018, o número de indenizações por danos provocados por motos ou ciclomotores passou de 1.877 para mais de 6 mil. Os dados são da asseguradora líder, administradora do DPVAT. E para discutir esse assunto, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa da Paraíba. Nós fizemos hoje um grande debate e sem dúvida nenhuma buscando salvar vidas porque o trânsito hoje tem matado muita gente. Tentar conscientizar as pessoas porque senão não tem como. Os hospitais estão lotados. Como saiu aqui o número, você presenciou. Então são números altíssimos. Você vê 200 atendimentos só no trauminha, num final de semana. Isso é uma coisa assim, então é uma guerra. Na audiência também estiveram presentes os motociclistas representados por um motoclube cristão. A gente sabe que não vai transformar o trânsito por inteiro. Mas o que a gente puder fazer, a gente vai fazer a nossa parte. Uma pequena contribuição, mas com muito amor e dedicação.